Olá professores, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Estamos novamente aqui com mais uma formação do IMAI. Eu sou a PCNP Nielsi, estou com a minha companheira PCNP. Oi, eu sou a Rita, tudo bem pessoal? Eu sou a PCNP dos Anos Iniciais e hoje nós vamos retomar um pouquinho, retomar não, desculpa, nós vamos trabalhar o campo multiplicativo. Exatamente, né Rita? Então vamos seguindo. Bom, nessa formação nós vamos dar início a essas discussões do campo multiplicativo e as ideias que envolvem o trabalho com eles, né? Vamos refletir sobre os procedimentos de ensino e aprendizagem dos estudantes, né? Partindo sempre dos conhecimentos que eles trazem, além de considerar suas diferentes hipóteses e estratégias de resolução, bem como o planejamento e as intervenções que serão base para a construção desses saberes, né? Como objetivo nós vamos, nós temos retomar alguns aspectos do campo aditivo, né? Que são dos vídeos, né? Que nós surgiremos na formação passada. O questionário, desde já eu agradeço vocês pela disponibilidade em nos responder. Também vamos resolver situações de problemas do campo multiplicativo, refletir sobre a história do ensino das operações de modificação e divisão, né? Analisar alguns problemas do material do IMAI e vamos também analisar algumas estratégias das resoluções de problemas. Então, vamos lá. Como conteúdo, a gente tem as habilidades essenciais, né? Porque nossa formação está pautada também no currículo paulista, né? E por conta desse momento ativo que nós estamos vivendo, nós vamos destacar, então, essas habilidades essenciais nas nossas atividades aqui do IMAI. A resolução dos problemas do campo multiplicativo, a apresentação de estratégias, né? De resolução e o histórico do ensino da multiplicação e divisão. Faço a palavra para a Nilce. Bom, gente, então, a retomada aqui da última formação nada mais é que dá, né? Uma devolutiva para vocês, né? Das avaliações e os questionários que vocês gentilmente responderam e agradeço também, né? Porque isso vem a contribuir aqui com o nosso trabalho formativo, até pensando na melhoria, né? Dessa formação, né? Porque a nossa intenção é estar atingindo e estar contribuindo, né? Com esses saberes, né? É uma construção aqui, uma rede de saberes, né? E as impressões apontadas sobre os vídeos sugeridos, né? E os pontos relevantes desses vídeos. Bom, gente, eu vou aqui até acompanhar algumas anotações, né? Do que, desse apanhado geral, né? Dessas respostas, né? Dessas avaliações que vocês fizeram. Porque responder um a um fica praticamente impossível, né? Mas nós vimos assim, nós ficamos muito felizes porque a maioria participou. Eu sei que nem todos participaram, mas ainda está em tempo. Aqueles que ainda não responderam e quiserem estar respondendo, vai ser... Ficaremos muito felizes. Só venha contribuir com o nosso trabalho aqui, gente. Então, no caso aqui, o que a gente percebeu, né? E até esclarecer alguns pontos que a gente viu aí nas respostas de vocês. E até para clarear um pouquinho, né? Que o campo aditivo, ele engloba apenas a adição e a subtração, né? Porque em algum momento, alguns professores colocaram as quatro operações. Então, eu não sei se foi talvez até na forma de estar respondendo. Talvez ou não ficou claro para nós, mas foi a impressão que nós tivemos. Então, se teve algum equívoco com relação a isso, então a gente está clareando aqui. Então, o campo aditivo, ele só engloba a adição e a subtração, tá bom? Também ficamos felizes aí com o que vocês colocaram, que tem trabalhado aí com material manipulável, né? Que é tão importante para essa fase dessas crianças, né? Ter essa compreensão aí na resolução aí desses problemas, até nos cálculos, nas estratégias. Muitos abordaram o trabalho com a leitura colaborativa, né? Isso é fundamental, gente, porque muitas das nossas crianças não têm autonomia da leitura, ou aqueles que já possuem essa autonomia, não têm a compreensão. Então, essa modelização, esse trabalho que o professor desenvolve é fundamental. Também houve professores que colocaram aí, que fazem dramatizações com relação a situações, problemas, que é uma coisa que está muito certo. Eu também, enquanto professora da sala de aula, fiz isso, fiz muito disso com a minha turminha. Alguns colocaram que trabalham com esquemas. Mas, nossa, muito bom isso. Inclusive, a gente vai até estar mostrando, né, Rita, em umas situações aqui que a gente vai abordar com vocês. O que mais? Utilizo situações do cotidiano, né? Porque tem que dar significado para os nossos estudantes, né? O trabalho com qualquer atividade, principalmente aí na resolução das situações, problemas. Mas, utilizam jogos, brincadeiras, o lúdico está sempre presente, isso é fato. E a gente tem percebido isso, até mesmo em algumas amostras aí que a gente vê pelas redes sociais, né? E, aliás, vocês estão de parabéns com relação a isso. O trabalho remoto que alguns dos nossos professores, alguns, não muitos dos nossos professores, têm feito, têm trabalhado aí com as aulas síncronas ou assíncronas, né? Na medida do possível, têm atingido aí a maioria dos seus estudantes. O que mais? Ah, há professores também que fazem pequenos áudios, né? Pequenos vídeos, utilizando aí o WhatsApp, que é um recurso até mais popular e que tem, assim, um alcance até maior aí para atender muitos dos nossos estudantes, porque é mais popular, né? Ele é mais fácil, né? Então, a gente está chegando até ele, então, tem tido sucesso. Alguns colocaram isso e outras plataformas conhecidas aí por vocês, pelo Google Meet, e outras plataformas que têm desenvolvido aí com essas aulas, com essas crianças. Também, o que nós percebemos é que muitos dos professores até se empolgaram, colocaram não só com relação ao trabalho da unidade temática números, mas colocaram todas as outras unidades temáticas, que é isso mesmo. A matemática, a gente tem outras unidades temáticas e devem ser abordadas. Aliás, o próprio material, né? Ele já vem em cada sequência abordando todas as unidades para que nenhuma fique esquecida, né? Então, estão desenvolvendo todas elas, isso é muito importante. Mas, no momento aqui, a gente ainda está com a unidade temática números, né? Porque já dissemos na última formação, por ser uma unidade extensa, né? Então, a gente está finalizando aqui com os campos conceituais, né? E para estar abordando outras unidades temáticas aí com vocês futuramente. O que mais? Então, é muita coisa boa que nós vimos, gente. Assim, o trabalho de vocês, vocês ali relataram, né? Então, é tanta coisa que se a gente fosse responder um a um, como eu já falei, o tempo seria... não daria, né? Nós ficaríamos vários encontros aqui só respondendo as questões de vocês. Mas já deu uma ideia do panorama e do que a gente precisa estar abordando com vocês, né? Vocês podem estar colocando sempre que houver esses questionários, até do ponto conceitual, né? Porque é o que a gente tem feito e esse é o nosso objetivo, trabalhar, dar subsídio para vocês desenvolverem o melhor possível essas aulas, né? Que a gente tem que estar sempre aprimorando esses conceitos, né? E tendo um entendimento maior para que passamos ainda o melhor ainda para as nossas crianças atingindo uma aprendizagem mais significativa do que vocês já têm realizado. Bom, e com relação aos vídeos, né, gente? Foram dois vídeos, né, que nós solicitamos. Alguns professores, desses professores que responderam, alguns disseram que não havia tido tempo de acompanhar esses vídeos, mas são vídeos curtos, gente. Então, eu acredito que em algum momento é interessante, sim, que vocês assistam esses vídeos. O vídeo 1, que é da Priscila Monteiro, que já tem alguns anos aí, né, não é um vídeo novo, mas é um vídeo aí da Muito Real, né, que ela trabalhou dentro de uma sala de aula real. Então, para quem já assistiu sabe disso, sabe do que eu estou falando. Ela fez essa gravação para a Nova Escola. Então, ela aborda aí o campo aditivo e tem as etapas, né, de resolução muito interessante para a gente observar e ter isso até como modelização para nossas aulas, que ela apresenta um problema, ela contextualiza aquele problema, faz a leitura do problema com a turma, né, depois ela lança o desafio, né, para que as crianças, né, se sintam motivadas em realizar, né, o problema usando as suas estratégias. Ela acompanha, né, cada grupo de estudantes, né, de crianças ali, porque ela fez agrupamentos ali com a turma, né, solicitou esse agrupamento com a professora, né, para que realizasse os problemas. O que mais que ela fez? Ela também validou, né, ela validou as estratégias das crianças, né, no caso, teve a validação, aliás, dos procedimentos. E por fim, gente, no final do vídeo, né, por ser um vídeo curto aí, porque ele está editado, é seis minutos, se eu não me engano, que ele tem, ela faz uma análise geral de todo esse trabalho. E é interessante a gente ouvir o outro, ouvir, ver e ouvir o depoimento, né, ela é formadora, né, mas com uma experiência incrível aí, e junto com a professora da sala, desenvolvendo aí a resolução dos problemas do campo aditivo. No caso do vídeo 2, que é uma aula do Centro de Mídias, né, essa aula é do ano passado, é setembro do ano passado, se eu não estou enganada, e a professora trabalha com material manipulável, são fichinhas, ela começa até a proposta, né, da resolução do problema nesse sentido, e apresenta três possibilidades, né, de como as crianças resolvem, né, essas possibilidades que ela colocou, que ela apresentou, inclusive, são possibilidades reais, é o que é vivenciado mesmo, não é nada inventado, né. Então, o que nos ajuda também bastante a gente compreender os caminhos da resolução da criança, né, essa parte de representação que a criança utiliza na resolução dos problemas. Então, é isso, gente, a gente fica muito feliz com a participação de vocês, e a gente sempre vai usar essa, né, Rita, vai sempre estar utilizando desse meio para que a gente possa estar conhecendo melhor vocês, e estar melhorando, como já dissemos aí, na formação. Bom, seguindo, né, nós vamos agora para as memórias sobre a aprendizagem da multiplicidade, e a multiplicação e divisão, né, porque vamos partir aí para o campo multiplicativo. Bom, gente, vocês se lembram, né, você se lembra sobre como aprendeu a multiplicação e divisão nos anos iniciais do ensino fundamental, e dos problemas que eram propostos nas aulas de matemática? Como você trabalha esse conteúdo, né, hoje? A forma como aprendeu influencia na maneira como ensina atualmente seus estudantes? Eu me lembro, gente, né, é lógico que eu não vou falar aqui, mas eu me lembro, como eu aprendi isso, e nós gostaríamos que vocês fizessem essa reflexão, né, pode ser até que alguns não lembrem, né, mas outros sim, mas um pouco que vocês lembrarem aí, vocês registrarem com uma, duas palavras aí, porque nós daremos um tempinho, tem um tempinho, Rita, para essa reflexão, não tem, Rita? Tem, Nilce, tem. Ah, então, ótimo. Tem cinco minutinhos aí para eles repetirem, e depois a gente trabalha, na próxima formação a gente dá devolutivo como fizemos. É, isso, tem muita ausência para a gente resgatar, né? Isso mesmo, a gente resgata na próxima, tá bom? Pode por aí, Nilce. Isso, então é isso aí, gente. Então nós vamos dar esse tempinho que vocês registram, né, peraí, deixa eu ver se eu registram, o tempinho vai começar agora, deixa eu clicar aqui, então, por gentileza, registra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, acho que eu confundi, né, eu falei cinco minutinhos, mas na verdade foram dois. Cinco minutinhos é da próxima reflexão que nós vamos fazer. Verdade, Rita, mas vamos lá. Mas acho que deu, deu para eles pensarem um pouquinho, né, registrarem, e aí no final também da nossa formação dá para a gente resgatar isso, Rita, com a nossa sistematizando aí, né? Então vamos lá. Vai. Isso. Agora acho que fez certo. Vamos lá. A gente também, é, nós também, professores, estamos com esse desafio, né, de fazer a formação aqui, né, a distância, olhando para uma tela, né, sempre é muito mais gostoso a gente estar no presencial, mas infelizmente... Com certeza. O momento não permite, então, às vezes, a gente dá algumas falhas aqui também. Mas espero que vocês compreendam. Agora sim, nós vamos usar os cinco minutinhos, né, para lançar esse desafio para vocês, né, ou se vai explicar mais ou menos como vocês... Isso. Então, é isso mesmo, Rita, é que a gente fez confusão com relação aos tempos, mas é esse aqui. Então, colegas, né, é como você, né, vocês resolveriam esse problema. Então, olha, vou dar uma festa de aniversário e servirei sanduíches. Para fazer os sanduíches, comprei dois tipos de queijo, três tipos de patês e quatro tipos de pães. Quantos tipos de diferentes sanduíches podem ser servidos? Sabendo que todos vêm acompanhados de um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de patê. Então, agora vocês terão um tempinho aí para resolver o problema. Vamos dar o tempinho, né, Rita? Vamos lá. 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 claro, para vocês. Alguns, tenho certeza que já resolveram, né? Muitos professores já trabalham com esse tipo de problema. Então, é mais para a gente dar uma guinada aqui, né? Com a resolução, né? E como resolver esses tipos de problema. Bom, gente, agora, no caso aqui, nós vamos partir para o histórico do ensino da multiplicação e divisão. Então, a multiplicação e suas ideias fundamentais, como construir essas relações. Então, vamos lá. Bom, o ensino da multiplicação e divisão nas últimas décadas, né? Esse é um trabalho aqui, um artigo desenvolvido pela Célia Maria Carolina Pires, né? Então, brevemente, nós vamos trazer aqui para vocês como é que isso aconteceu. Então, já na década de 50, 60, né? Então, o ensino, ele era apautado, né? Centrado aí nas tabuadas, né? Quem não se lembra, né? Os mais antigos, né? Como eu também. A tabuada, né? Ela tinha uma grande importância, né? Tinha que decorar essas tabuadas, né? Era o trabalho de decorar mesmo. Tipo assim, você não passava para uma outra tabuada se não decorasse aquela. E quantas folhas de caderno a gente não usava, né? Para fazer, até que aquilo entrasse na nossa cabeça. Era, funcionava assim, era bem mecânico, né? Tínhamos até chamado oral com relação às tabuadas. Eu peguei ainda essa fase, gente, né? Eu, as minhas irmãs mais velhas, pegaram isso. Eu peguei com a minha irmãs mais nova também. Bom, e aí, no caso, gente, com relação a esse procedimento, né? De se decorar a tabuada, porque tinha que decorar a tabuada para que a gente entendesse, né? E conseguia fazer, no caso aí, as multiplicações, porque não tinha como a gente resolver uma multiplicação sem decorar essa tabuada. Então, tinha que estar na ponta da língua lá. Então, quantos castigos, né? Que muitas, que essas gerações não passaram, né? Eu, graças a Deus, nunca passei por um castigo, mas era penoso você ter como tarefa de casa, que era tal lição de casa, fazer inúmeras vezes a tabuada. Eu lembro que a família inteira se envolvia nisso, né? Eu falo de experiência própria, porque era as minhas irmãs mais velhas que tomavam a tabuada de mim, como meus pais também, sempre presente, fazia com que a gente, nossa, e era o maior orgulho quando a gente decorava todas as tabuadas, né? Pois é. E se tornava assim. Então, eu lembro muito bem disso dos meus pais, então, quando a gente decorava, tava, nossa, que maravilha, a gente recebia parabéns, abraços, porque era penoso, não era fácil. A gente decorava e a gente não entendia por quê, né? Então, só fazendo um parênteses aqui, gente, eu, como muitas da minha geração e das demais gerações aí até antes da minha, a gente foi só entender depois de muitos anos, depois que saiu dos anos iniciais, né? Que a gente, que eu fui entender, vou ser bem sincera. Então, eu, Nilce, eu só fui entender mesmo o procedimento de como aquilo se dava, né? O estudo e o trabalho com a tabuada foi mais velha, vou ser bem sincera, na minha adolescência, né? Enquanto criança, eu aprendi decorando mesmo, né? E fazendo de forma mecânica essa tabuada. Então, a aprendizagem, né? Da multiplicação, a divisão seguia vários passos nessas operações, né? Era uma hierarquia aí de dificuldades, passos, né? Passos da multiplicação, passos da divisão, né? Ela ia tendo várias maneiras, né? E aquilo ia tendo uma progressão, vamos dizer assim, dessas etapas. Começava do mais simples pro mais difícil, né? E assim que funcionava. E os problemas, gente, eles vinham pra consolidar, né? Pra verificar, vamos dizer assim, o ensino da tabuada. Então, como eu disse na última formação, com a adição e a subtração do campo aditivo, acontecia a mesma coisa. No caso da multiplicação, também isso não era diferente. Então, se ensinava, né? A tabuada lá, aí se ensinava todos os procedimentos da multiplicação, os passos da multiplicação, pra depois vir e serem apresentados os problemas, que é aquilo que eu comentei também no último encontro. Nos livros didáticos, no topo de cada página, com a resolução dos problemas, já vinha escrito problemas de multiplicação. Então, na verdade, não era um problema, né? O que se queria ali é que você verificasse o aluno, né? O estudante, ele resolvia, ou conseguia resolver aquele problema usando um dos passos que foi utilizado nas aulas, né? Porque se apresentava lá inúmeros passos, era... Eu não me lembro, agora não me recordo quantos passos eram, mas eram muitos, né? Muitos passos. É que hoje a gente nem usa mais e nem se pega mais muito nisso. É, passo da adição, passo da subtração, passo da multiplicação. Vinha até, eu lembro, quando eu iniciei no magistério, vinha até no... Escrito num livro didático, naquela parte do professor, todos os passos pra gente poder ensinar as quatro operações pros estudantes. Exatamente. Então, você não ia pro... Você não passava pra um outro passo, né? O professor, ele não seguia em frente um determinado passo se aquele outro... Se o passo anterior não tivesse sido consolidado. Então, por isso que era bastante penoso e cansativo, né? Porque ficávamos semanas, né? Trabalhando ali a multiplicação, depois a divisão e assim por diante. Bom, seguindo aqui, não era comum, não tinha isso que a gente faz hoje, né? Com os nossos estudantes, é justificar os procedimentos, dar voz, imagina, não tínhamos voz pra falar nada, né? Com relação aos procedimentos utilizados numa resolução. Que no caso aqui era só visando a técnica operatória, né? A gente não era diferente lá do campo aditivo, da adição e subtração. Ah, também algo que acho que alguns vão lembrar, os mais jovens não vão lembrar disso, mas os mais velhos como eu e a minha companheira, né, Rita? Nós vamos lembrar que existia bastante a prova real. Então, se fazia lá as operações e ainda a gente tinha que validar, né? Provar, né? Que era a prova real, a prova dos novos, para verificar se o resultado estava correto, né? Tinha mais essa ainda. Então, se o professor, na ocasião, passava lá, ele é uma base de 10 contas, né? Porque nunca eram poucas contas, operações para a gente realizar como tarefa, ou mesmo tarefa ali da sala de aula, como tarefa de casa, né? Como eram chamadas listões de casa. Então, de 10 passava para 20, porque nós tínhamos que fazer a prova real e também a prova dos novos. Ora era a prova real, ora era a prova dos novos, e depois a gente, na verdade, tinha que ter que fazer os dois, né? Até aconteceu, me recordo, que havia isso também, esse processo de ensino na ocasião. E já na parte da década de 60, com a influência da matemática moderna, né? Aí já começou a partir para a teoria dos conjuntos. Olha só, gente, então eu sou da década de 60, mas no caso aqui, eu peguei ainda o processo, vocês veem como as coisas demoram a acontecer, né? No processo educacional aí mesmo, de ensino e de aprendizagem. Eu peguei, né? Eu e como muitos aqui, tenho certeza, dos que estão acompanhando a formação, vão se lembrar disso, essa parte de se decorar a tabuada, né? De uma forma penosa que era, mas já nós estávamos nessa influência da matemática moderna, mas ainda isso não era presente, né? Na escola. Demorou a se concretizar, né? Que foi o trabalho dos conjuntos. Cheguei a pegar, sim, o trabalho dos conjuntos, só que eu já estava mais adiantada. Eu já estava, tipo assim, no sexto ano, né? Que é chamado hoje, que era a quinta série, hoje nós chamamos de sexto ano. É que entrou o trabalho com a teoria dos conjuntos aí. A multiplicação era geralmente estudada na sequência, como era da adição da subtração, como já foi falado, no caso, por passos, né? E era também as operações aí próximas, né? No caso aqui, a multiplicação é... No caso da multiplicação, qual é a operação mais próxima? É a adição. Então, adição de parcelas iguais. A memorização de tabuadas. Então, ela já começou nessa ocasião, nesse momento, a ser criticada, né? Então, onde já, aos poucos, foi tendo mudanças. Então, já nos anos de 1980 e 1990, já passou a enfatizar aí o significado das operações, né? Com as ideias aí de medir, da divisão e de combinatória, na multiplicação, né? Aí já começou a ganhar um destaque maior com os materiais manipuláveis, com o material do Cuisinair, né? Eu cheguei a trabalhar como já professora, né? Com esse material, material dourado, né? Foi fortemente utilizado na ocasião e como recursos também para representar as operações, né? Que surgiram as tabelas, os esquemas, já começou a entrar nesse momento no ensino e buscava-se a compreensão das técnicas operatórias, né? Então, como é que isso se consolidava, né? De fato, né? Não de uma forma, assim, tão mecânica. Então, trabalhava-se o processo americano, na divisão e a distributividade, na multiplicação. incentivava-se o uso de jogos e materiais, né? Materiais e problemas não convencionais, porque antes nem se trabalhava com problemas, só os convencionais. Os não convencionais não eram nem citados. Bom, então nós vimos, gente, que foi bem penoso, né? Esse trabalho aí, no caso, a história, né? Esse histórico da modificação da divisão. E tem, às vezes, tem, muitas vezes, tem influência, né? Até mesmo na nossa ação enquanto professor. Então, como ensinar a multiplicação, né? Se a gente teve essa formação, se muito de nós tivemos essa formação, e os mais novos têm tantos, mas já tive depoimento de professores que mesmo com toda a mudança, ainda teve esse modelo, né? De ensino aí, nessa vivência da escolaridade aí, na sua formação. Então, como ensinar a multiplicação? Então, a Rita agora, né, Rita? A Rita agora vai... Vou pedir a participação da Rita. A Rita vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. Não é, Rita? Abrir meu microfone aqui, que eu já estava começando a falar sem abrir o microfone. É isso mesmo. Então, atualmente, tanto o ensino da matemática, né? O campo aditivo e o campo multiplicativo baseia principalmente na teoria dos campos conceituais do Vernot, né? Ele diferencia, né, o campo aditivo do campo multiplicativo, mas ele identifica a particularidade de cada uma das áreas, né? Tanto a multiplicativa como a aditiva. Ele ressalta que elas têm algo, as culturas têm em comum, né? E que as operações não são instantes. Não se pode escolar a adição da subtração, assim como não se separa a multiplicação da divisão. E não há só nem um caminho para você resolver os problemas matemáticos, né? Nós temos vários, a gente já pôde até verificar no campo multiplicativo algumas estratégias, né? Que as crianças conseguem resolver as operações. No campo aditivo, o campo aditivo e multiplicativo podem ser ensinados paralelamente, né? Não precisa ser de forma linear, né? Eles não precisam ser primeiro ensinar o multiplicativo, depois o aditivo, desculpa, depois o multiplicativo. As relações entre a adição e a multiplicação e a subtração e divisão devem ser explicitadas sempre, desde os primeiros anos, né? Dos anos iniciais. O ensino da disciplina de matemática, né? Ou da teoria dos campos conceituais, ele caminha em três pistas, né? Desenvolve as estruturas numéricas, aditivas e multiplicativa, e uma vez ativa em todas as áreas, por mais que não se domine de imediato, a criança vai gradualmente descendo as relações entre os conceitos das operações, né? E o posterior aprendizado do algoritmo ganhará significado para as crianças. Isto é, existe também, durante os anos, né? Aquele conteúdo que ele... ele é... Ah, eu esqueci a palavra, né? Eu já esqueci, quando a gente estava ensaiando, eu esqueci agora também. É... Progressão das atividades. Progressão. Isso mesmo. Isso mesmo. Conforme a criança for indo para o ano... Seguindo, né? Avançando na sua escolaridade, né? É... Então, esses conteúdos vão seguindo, né? Essa... Progressão. Essa progressão. Sobre esse enfoque, né? Saber armar uma conta, você entendeu porque da escolha da operação não faz sentido mais, né? No termômetro disso, é a necessidade da criança em perguntar qual operação deve ser utilizada. A gente até já discutiu isso na formação passada, né? É a conta de mais, é a conta de menos, né? Então, é... Não se justifica mais quando a gente parte do ensino do campo, dos campos conceituais, tanto no aditivo quanto no multiplicativo. É... Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre proporcionalidade, comparação, configuração retangular e combinatório, que são as quatro ideias, né? Do campo multiplicativo. É... Pode passar, Nilson, por favor. É... Em tocante a proporcionalidade, nós temos a seguinte... é a seguinte situação problema. Um pacote de figurinhas contém cinco figurinhas. Sabendo que a Ana comprou oito pacotes, qual é o total de figurinhas que ela comprou? Então, vamos lá, a gente vê como pode ser resolvido essa situação problema. Olha lá. No nosso exemplo, nós temos desenhado os pacotes de figurinhas, né? Que é... está descrito aí no desenho que o que nada mais é do que uma variável fixa, né? Essa situação problema tem duas variáveis fixas, né? O número cinco, né? Que são cinco figurinhas e o número de pacotes. Então, isso não... Já está definido, né? A criança só vai ter que buscar mesmo a resolução desse problema. Pode ir, Nilson, por favor. Então, vamos lá, que é isso. Então, vem aí. Olha lá. Então, um pacote tem cinco figurinhas, oito pacotes, nós temos que descobrir quantas figurinhas, né? Então, aí a criança faz a operação de modificação ou, né, desenhinho, como ela... Outras estratégias, né, Rita? Outras estratégias, como ela achar melhor. Tem criança que utiliza de pauzinho, de palito de sorvete, de organiza os dados em tabelinhas, então, aí vai depender do que estratégia que a criança utilizou. E vale muito a pena essas estratégias diferentes em sala de aula serem, como é que eu vou dizer, serem confrontadas, né, com as crianças. Um resolve de uma forma, outro resolve de outra, então, vale a pena... Socializar, né, Rita? Isso, confrontar e, eu digo, um modo de socializar mesmo. Pode passar a próxima. Isso, eu acho muito horrível. Vamos lá. Esse também, né, são as três para proporcionalidade também e aqui nós temos as três variáveis bem fixas, são a lata de leite condensado, né, eu vou ler aqui, ó, bolinho de chocolate. Ingrediente para duas receitas, uma lata de leite condensado, 300 gramas de farinha láctea, 200 gramas de chocolate em pó. Então, essas são as variantes fixas, elas não mudam, né? Vai mudar somente a quantidade, né, necessária para fazer, por exemplo, seis receitas, cinco receitas, né? E aqui embaixo tem a resolução. Para seis receitas, três latas de leite condensado, 900 gramas de farinha láctea e 600 gramas de chocolate. E para cinco receitas também, duas e meia latas de leite condensado, 750 gramas de farinha e 500 gramas de chocolate em pó. Pode passar, né? Perfeito. Aí nós temos também a ideia de comparação. Essa ideia de comparação tem o raciocínio multiplicativo, por exemplo, em uma caixa de chocolate já seis bombons de chocolate amargo e o triplo de bombons de chocolate branco. Quantos bombons de chocolate branco existem na caixa? Em primeiro lugar, as crianças têm que ter, para poder resolver essa situação, o problema tem que saber a noção de triplo, né? Às vezes pode parecer o dobro, né? Então, as crianças têm que ter essa noção. Então, é bom fazer as intervenções, sobre essa numeração, né? O triplo, o dobro, né? E deixar bem explicitado para as crianças o que se quer com a situação problema. Tá bom? Então, aí, então, seis bombons de chocolate têm o triplo, então, são 18 bombons, né? Seria a resposta dessa situação problema. Pode passar. aí, nós já temos a configuração. Rita? Nossa, fechou sozinho, o microfone fechou, olha aqui. Nossa. Ah, tá, acho que talvez é. Então, eu acho que o mouse ficou aqui e acho que fechou. Então, nós temos também a configuração retangular, que são problemas que se referem a organização de alimentos em linha e coluna, né? Como vocês podem ver aqui, né? O azulzinho em linha, o vermelhinho em coluna. João é pedreiro e precisa revestir parte de uma parede com azulejos. Ele já colocou uma fileira na horizontal com nove azulejos e uma fileira na vertical com oito azulejos. Quantos azulejos serão necessários para concluir esse revestimento? Esse tipo de solução problema, a gente começa com os estudantes na molha quadriculada, né? Então, para que eles possam, vendo, né? Tendo a visualização, entender como funciona, né? Essa configuração retangular. Então, aqui, nove vezes oito igual a setenta e dois, né? Pode passar, Nússia. Ah, até apareceu aqui o resultado. Pronto? Você mudou? Não, isso, agora. e agora a combinatória. O que é a combinatória? São problemas que envolvem combinar diferentes elementos entre si. Rita? Nossa, eu não sei o que está acontecendo, que está fechando esse microfone sozinho. Não sei se é a internet que está caindo. Meu Deus. Carol, tem as seguintes roupas para sua boneca barca. Eu não sei nem de onde eu perdi, Nilce. Não, é esse mesmo, Rita. eu não sei o que é esse problema. Carol, tem as seguintes roupas para sua boneca barca. Uma calça preta, uma calça marrom e uma calça azul. Uma regata e uma camiseta. De quantas maneiras, diferentes é possível vestir? Então, quando a gente trabalha com a situação de problemas para as crianças com algo combinatório, pode passar, Nilce, por favor? Pode passar, né? Isso. Fica mais fácil, como a gente até falou na outra formação, organizar esses dados numa tabelinha. Olha lá, ele colocou a calça preta, a calça marrom e a calça azul. Na regata e a camiseta. Então, nessa tabelinha estão as formas de você combinar essas roupas da boneca barba. Então, são seis maneiras da gente combinar essas roupinhas. E tem esse aqui, né, Rita? Também. Ah, sim. Também podemos colocar um esquema de tudo. Regata, calça preta, aí já tem três. Pode passar, Nilce. E a outra forma também, aí com a camiseta, né? Tem também ali, a calça preta, a calça marrom e a calça azul. Pode passar? Pode passar. Agora, é com você, professor. Qual a ideia associada a cada situação e problemas apresentada a seguir? Então, a gente vai passando os slides. Olha lá. Em uma competição de remo, cada barco tem quatro atletas. Quatro atletas. Se são dez os barcos participantes, quantos são os atletas, né? Isso também é um problema de proporcionalidade, né? Que as variantes fixas, olha lá, são quatro e o dez, né? São quatro atletas para dez barcos, né? E o resultado são, quantos são os atletas? São 40 atletas, né? Não muda, as variantes são fixas, né? Pode mudar. A próxima, pode. Aí, o ciclista percorre uma pista circular de 350 metros, ele dá duas voltas em um minuto. Quantas voltas ele dará em sete minutos. Então, as variantes fixas que eu tenho aí, o que me interessa para resolver minha situação de problema é as duas voltas, né? Que ele dá em um minuto e os sete minutos, né? O 350 aqui é uma informação de quanto que é uma volta, né? Na pista circular. Então, aí, são 14 voltas, né? Ele dará 14 voltas em sete minutos. Pode passar, Nilcey. E uma loja de carros a cinco gols, quatro porsas e quatro porsas. Ao comprar o carro, você pode escolher entre dois tipos de rodas, esportivo ou comum. De quantas maneiras diferentes, né? Os tipos de carros, os tipos de roda podem ser combinados. Pode passar, Nilcey. Aí, também, foi resolvido com o auxílio de uma tabelinha, né? Organizar os dados. Três tipos de carro, lá, Gol, o Palio e o Porsche, que estão aqui, né? Na primeira linha da tabelinha. E tem, né? A roda esportiva e a roda comum. Então, cada carro com uma roda. Então, também são seis maneiras de combinar aí, né? As rodas e os carros. Pode passar, Pode passar. Agora, nós vamos ver para a Nilcey algumas atividades do EMAI. Isso. Aqui, gente, é só para também estar mostrando para vocês, né? Que as situações, problemas que a Rita apresentou é mais para estar elucidando, para estar dando exemplos, até para estar clareando um pouquinho, né? Esse entendimento. Para ilustrando, né, Nilcey? Ilustrando, é, porque muitos professores, né? Estão vendo, né? Os professores mais jovens que estão entrando na rede agora, né? Que não tem, às vezes, essa experiência, né? Para vocês estarem compreendendo, começando com esse trabalho aí de, né? De estudo, né, Rita? Porque essas situações, problemas já estão presentes aí no material e é o que a gente vai mostrar agora para vocês. Fizemos alguns recortes, tiramos aqui, recortamos aqui do terceiro ano, gente, de que são situações, problemas, né? Da habilidade EF03MA07, né? Resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, por 3, por 4, por 5 e 10, com significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados, olha só, em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registro, quer dizer, já está se aproximando aí para a gente ter um entendimento do campo multiplicativo, né? Essas, nessas atividades aí que estão sendo propostas, que estão aqui, gente, que nós fizemos esse recorte, elas são do campo multiplicativo, né? Envolvendo aí os significados de proporcionalidade e de comparação, né? E como a Rita comentou nos exemplos aqui para estar elucidando para vocês, muitas vezes já vem aqui o problema, como aqui é apenas, a gente tem uma mostragem, né? A ideia aqui não é estar lendo para vocês, que depois vocês receberão todos esses slides e tem a referência que é do terceiro ano, atividade 11.2, mas faz muita referência ao dobro, triplo, e como a Rita comentou, muitas vezes a gente tem que estar resgatando isso com os nossos estudantes, né? O que que é o dobro? O que que ele entende com o dobro, com o triplo para estar resolvendo os problemas, né? Está contextualizando, como os vídeos, a gente também vai estar apresentando mais adiante também para vocês, sugerindo, aliás, para que vocês acompanhem o vídeo e isso vai estar clareando e ajudando nesse processo aí de ensino, né? E que as crianças tenham uma melhor aprendizagem com relação a isso. Então, são, como eu já falei, do campo multiplicativo, com as ideias de proporcionalidade e de comparação. Então, vamos lá. Já do quarto ano, aqui, também é uma, é dos problemas da atividade 3.1, né? Também fizemos o recorte aí com as atividades. No caso aqui, o significado também de proporcionalidade, o problema apresenta aqui, né? A ideia aqui é estar fazendo questionamento com as crianças para que as crianças possam compreender melhor, percebam, né? O que elas têm que fazer, deixar isso muito claro. Então, são várias atividades que tem, eu fiz apenas esse recorte aqui. Ah, e outra coisa que eu também estava me esquecendo com relação a chamar a atenção das crianças para o trabalho também com as regularidades, né? Que apresento aqui, tem como se fosse duas tabelinhas até aqui, está trabalhando e puxando isso com as crianças. Aliás, gente, no material tem toda uma orientação, né? de como proceder, tem todo um encaminhamento que os professores, que aliás, vocês já fazem isso e a gente tem que mesmo observar para que a gente tenha resultados positivos aí na resolução dos mesmos. Seguindo, nós temos aqui do quinto ano, né? O quinto ano aqui também são atividades, né? Que amplia aí um pouco também não só o campo aditivo e multiplicativo, principalmente da multiplicação, no caso aqui do problema de comparação, né? Que trabalha-se muito com também o dobro, o tríplo e a metade. Chamando a atenção de vocês para isso. Já no quinto aqui, né? Configuração retangular com linhas e colunas. Como a Rita falou, deu até um exemplo de se trabalhar com a malha quadriculada. é a melhor forma da criança entender, né? Esse procedimento e resolver as situações, problemas, né? E a edição aborda aqui também duas habilidades, né? Que é a EF05 e a MA08 e a MA09, né? De resolver e elaborar problemas aí. Então, é importante que a gente chame atenção também para as habilidades. Temos uma outra também do quinto ano, que é a 7.5. A 7.5 também são, no caso aí, tem a configuração também, né? Presente nesse problema, chamando a atenção para isso, trabalhando com linhas e colunas, a disposição e como obter aí o total da multiplicação, né? E envolve, lógico, o campo multiplicativo. No caso, nós temos uma outra aqui da sequência 8, da sequência 8 aqui já trabalha, acho que até o último modelo para vocês, trouxemos para vocês. É com relação à divisão, os anteriores, ele aborda mais a multiplicação, as ideias da multiplicação aí, e esse, propriamente dito, nós vamos resolver por uma divisão. e é um procedimento novo, novo para alguns, né? Porque ele não é assim, tão convencional, né? Como a gente utiliza com as crianças, mas ele facilita bastante o entendimento das crianças em resolver esse tipo de problema, né? Fazendo também aí, como se fosse trabalhando com a decomposição de números, né? Parece difícil, mas quando a gente começa a trabalhar com ele, ele é simples, é que olhando para isso, e fala assim, nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer? Decompôs, né? É, por decomposição. E nem mil, mil, mil. Isso, decompõe o número, então a criança é uma forma, né? Porque é como já dissemos, não existe só um caminho para se resolver uma situação, um problema, seja ela do campo aditivo, como do multiplicativo, seja pela resolução de uma multiplicação, né? Vamos pensar assim, de uma operação de multiplicação, como de divisão, a divisão não existe só um procedimento a ser resolvido, que nós aprendemos assim, né? Mas existem outros que a gente tem que dar oportunidade para que todos compreendam e resolvam, né? Porque não existe um modo, uma maneira fixa, né? Como foi apresentado para nós no passado, né? Muitas vezes a gente se debate muito nisso, né? É difícil a gente se soltar, desse caminho, né? Quer dizer, eu aprendi assim e vou fazer assim, né? Então existem várias formas que a princípio parece difícil, mas ele até é simples, né? De se resolver e apresentar para nossas crianças. Bom, aqui, gente, são dois exemplos que nós trazemos aqui para vocês, né? Que é procedimento de cálculo de criança. E aqui, Santos, é um de crianças aqui, vamos dizer assim, mais do terceiro ano, né? Até mesmo do quarto ano, crianças que resolvem ainda por meio de desenho. Aliás, nós encontramos até crianças também no quinto ano resolvendo dessa forma. Tudo a gente tem que levar em consideração para poder compreender e ir mostrando, fazendo as nossas intervenções, né, Rita? Para que a criança vai aos poucos trazendo o cálculo mais aprimorado aí para resolver esses problemas. Mas, são procedimentos e estratégias, né, que devemos levar em consideração e começar pelas estratégias, né? Para fazermos as intervenções e lá na frente ele está usando, né, utilizando do cálculo. Mas, a princípio, esse é o caminho. É, valorizar o perpósito do aluno, né? Exatamente. A gente, a tomada decisão do professor na hora de intervir ajuda muito, né, quando o professor leva em consideração todo o percurso que o aluno, né, até dos anos anteriores, né, se você tem um portfólio de uma criança que vai passando de ano para ano, o professor consulta aquele portfólio, estuda, ah, ele evoluiu aqui, não, peraí, aqui não está muito entendido ainda, então, ajuda bastante mesmo. Com certeza, até para a gente entender o caminho que ele está seguindo e a representação, ele está trabalhando com uma representação aqui, né, que é uma das formas da gente levar em consideração, não é algo que a gente tem que desconsiderar, muito pelo contrário, porque ele traz vários conhecimentos aqui, ele tem muitos conhecimentos e é uma forma de chegar, né, ao resultado aí do problema. Bom, sistematizando, né, já a sistematização aqui, gente, primeiro eu vou fazer a sistematização dos problemas que foram apresentados aí, que é do material do EMAI, nós fizemos um recorte aí do material do EMAI, mas temos também dentro da sequência do Aprender Sempre, também, várias situações aí que, né, o material está recheado de muitos problemas, não só do campo aditivo, como já foi trabalhado, agora com o campo multiplicativo, no caso do EMAI, aqui, só chamando a atenção para vocês, é um material que ele deve estar sendo complementado, né, porque o nosso foco hoje é o trabalho do Aprender Sempre com as sequências aí, com o resgate aí das habilidades essenciais, foi o que a Rita até colocou no início lá, na hora de colocar os conteúdos, né, Rita, abordado, na nossa formação de hoje, né, porque não tem condições a gente trabalhar. Oi, Rita. Isso mesmo, né, senão eu só quis confirmar o que você falou. Ah, sim. Então, porque, na verdade, eu sei que o anseio, né, de vocês todos nós estamos muito ansiosos diante dessa situação que já estamos seguindo pelo segundo ano, né, infelizmente, mas não dá para a gente dar conta, a gente, de todo o material, o nosso currículo, vamos dizer assim. Então, por isso que foi criado aí o Aprender Sempre, as sequências didáticas, esse é o nosso foco, do EMAI, né, em cada final de cada sequência, existe as indicações da complementação desse trabalho, né, então, nós apresentamos aqui, fizemos esse recorte do material do EMAI, mas é no sentido de estar complementando aquilo que vocês já estão realizando em sala de aula, que é com o material Aprender Sempre, tá, porque trabalhar com os dois paralelamente, seguindo sequência, sequência, é praticamente que impossível. então, a nossa prioridade é o Aprender Sempre e o, e no caso aqui que a gente está tratando do EMAI, é estar complementando, né, nós temos crianças aí com, na grande maioria delas, né, infelizmente, a gente está fazendo o resgate mesmo das aprendizagens, mas nós também temos crianças, vocês sabem melhor do que nós, que estão aí na sala de aula, conhecem, sabem dos conhecimentos que eles trazem, né, o que eles já possuem, né, então, a gente tem que levar em consideração também que há crianças que precisam de um aprofundamento maior, e o material do EMAI também está aí para isso, né, então, é esse trabalho, né, de olhar para cada um e ver o que, o que o, o que os estudantes mais precisam, né. Bom, então vamos lá. Na verdade, né, a gente utiliza o aprender sempre o EMAI, né, ele é, assim como o ler, né, ele é o apoio, né, a gente utiliza, né, no livro do professor do aprender, ele tem como a gente fazer esse interlaçamento das atividades, tanto língua portuguesa como matemática, né, no professor, para garantir, né, essas habilidades essenciais. Com certeza, porque é um complemento, porque o foco é o aprender sempre, né, então, é isso, a gente precisa, a gente está sempre reforçando, relembrando, porque, senão, vocês não vão, vai se tornar impossível, né, o trabalho do professor que se torna impossível, e pensando nos nossos estudantes, mais penoso ainda, né, gente, porque não dá para simplesmente a gente oferecer para os nossos estudantes que eles abram o livro na página X e resolvam as atividades, tem que ter sempre uma intervenção, né, então, por isso que nós ficamos muito felizes com a resposta de vocês, vocês comentaram na grande maioria, né, que utilizam aí das aulas síncronas ou assíncronas, né, dando aí orientações, né, para as crianças de como resolver, exemplificando, modelizando, porque esse é o nosso caminho mesmo, né, e usando também lá, né, todos os recursos, porque são inúmeros recursos que a cada dia os professores vão, vão ficando mais aprimorados, né, essa tecnologia, né, e vão utilizando com a turma. Tá, então, e o planejamento, né, com relação a essas atividades que foram mostradas, tanto, como no caso aqui, eu vou falar do EMAI, que foi o que nós fizemos o recorte, existe toda uma orientação, como eu já disse, né, uma orientação, os procedimentos, as intervenções, de como realizar essas aulas, né, no caso aqui, a gente está mais com as aulas assíncronas ou síncronas, né, estamos nesse momento ainda remoto, mas é importante que a criança compreenda, né, porque muitas vezes, mesmo ela tendo autonomia e da leitura, ela, como foi falado, de repente tem lá uma situação problema, que está falando do dobro e do triplo, será que essa criança sabe realmente o que é o dobro e o triplo, né, fazer esse resgate, estar exemplificando com elas, ou até mesmo fazendo a leitura, né, mandando um vídeo, no caso da aula assíncrona, fazendo uma leitura colaborativa, né, incentivando isso para que eles façam de uma forma clara e tenha segurança, né, em resolver, né, não sejam intimidados a não resolver porque não entenderam, né, então a gente vai usando esses recursos aí. E sempre, e olhando lá para o material do Aprender, sempre, né, tem todo esse procedimento também lá do EMAI, né, a apresentação da aula, o que nós vamos aprender com determinada aula, as intervenções, né, os materiais que serão, que precisamos ter em mãos, né, para desenvolver a aula, e no final vem sempre, né, a sistematização no sentido que aprendemos com a aula, né, com essas atividades. Então, é importante que a gente também sistematize esse conhecimento com os nossos estudantes, né, no final de cada aula, para que eles compreendam, né, será que realmente a gente conseguisse é que nós atingimos os objetivos com a nossa turma, e a própria criança também faça essa reflexão, e a gente trabalha com isso, com os nossos estudantes desses pequenininhos. Vou apresentar para vocês, gente, os caminhos para o ensino remoto, né, isso já foi apresentado na outra formação de vocês, até a Rita apresentou para vocês, isso aqui, na verdade, né, gente, a gente não muda os recursos que nós temos, né, no caso aí, você deixar isso muito claro, que já vem utilizando esses recursos, né, ficam muito felizes, porque, é lógico, no começo, deparamos com muitas dificuldades, e hoje eu vejo que a maioria, né, a grande maioria dos nossos professores utilizam do, no caso aí, do Classroom, né, do Padlet, né, que utiliza esse recurso, das plataformas, o TIN, o Meet, o Zoom, né, socializam aí com os estudantes as estratégias, as intervenções, né, de acordo com as necessidades, existe aí a troca de saberes, né, que é muito importante, aliás, é fundamental, já que nós não estamos com eles presencialmente, em algum momento, a gente precisa estar interagindo com essas crianças, vocês têm feito isso, temos aí o WhatsApp, que muitos apontaram que utiliza aí o WhatsApp, até mesmo pelas condições das famílias, né, das crianças aí, então, é um meio aí mais, como dizer assim, popular, tem dado certo, né, com ele vocês realizam aí os áudios de orientação, né, para que eles possam resolver as atividades, os vídeos, demonstrando, apresentando materiais, para que as crianças compreendam, né, o que realmente devem fazer, porque como eu já disse, simplesmente ter o livro em mãos, que garante que a criança vai compreender e fazer a atividade, né, ou aquela sequência proposta, porque, tem que compreender, tem que haver essa mediação, né, e o professor, ele ainda é o diferencial, gente, por mais que a gente tenha esses recursos, tenha as plataformas, mas nada substitui o professor, então, o que difere o professor, simplesmente a criança ligar uma TV, acompanhar uma formação ali, né, pelos recursos, né, não só do centro de mídia, que também temos, que tem dado certo também, muitos professores têm utilizado, mas a mediação é a coisa mais importante, é o diferencial que faz a aula, né, é o professor intervindo, é o professor questionando a criança, é o professor estimulando para que os nossos estudantes realmente realizem, né, e coloquem também suas dúvidas, né, e a gente precisa entender o caminho e os procedimentos que eles estão utilizando para que a gente possa fazer com que eles avancem, né, então, essas plataformas têm auxiliado bastante e pelos questionários a gente percebeu que vocês têm, né, usado muito mesmo, que bom. Então, seguindo aqui. Perfeita, a sua fala de ensinada substitui o professor mesmo, o professor media por meio dessas plataformas, né, e sistematizando e ajudando o aluno a consolidar as habilidades e o aprendizado, né, por consequência. Com certeza, porque, né, só fazendo um parênteses aqui com o que você veio falar, Rita, muitos professores ficaram um pouco intimidados com tanta tecnologia, né, dizendo até o centro de universidade vão substituir os professores. Gente, não tem como substituir o professor, né, graças a Deus, nós não temos. Nós temos um potencial muito grande, né, e que muitas vezes a gente não faz conta desse potencial que nós temos. Eu acho que cada um de vocês tem percebido isso, que quem faz a diferença com a aprendizagem é o professor, então a gente incentiva mesmo e a gente tira o chapéu, vamos dizer assim, para vocês, porque vocês têm se reinventado, têm feito coisas maravilhosas, as mídias estão aí, então nada é feito escondido, né, Rita? As coisas chegam para nós, os pd. A gente recebe bastante, é, de vocês. Realmente, essa semana eu recebi de uma colega nossa, PC, né, vídeos, né, de como realizar, estão realizando aí as aulas, olha, a gente é maravilhoso, então... Também recebi, então um mostra aqui, outro mostra ali, né, Rita? Isso mesmo, e a gente vai trocando e vai ficando... E a gente fica muito orgulhosa, porque... Muito orgulhosa mesmo. Aliás, né, gente, esse momento é um momento de grandes aprendizagens, né, e não é, no caso, é lógico, é um desafio muito grande a gente trabalhar com a aprendizagem de nossas crianças, né, dos nossos pequenos estudantes aí, mas nós, enquanto adultos, profissionais, o quanto a gente não está aprendendo? E eu vejo de tudo isso que a gente está passando, é um lado positivo, sim, né, porque quanta coisa a gente não aprendeu em pouco tempo, ou tivemos que aprender, né, mesmo muitos não querendo, mas tivemos que aprender. E tem muitos aí se dando muito bem, né, ensinando os demais colegas aí a usar essa plataforma, a usar esses recursos, e, nossa, tem ensinado, né, e a gente tem aprendido com vocês, porque conforme vocês mostram, a gente vai aprendendo, né, as possibilidades, não é mesmo, Rita? É verdade, tem muitos colegas descobrindo novas habilidades deles, né, com certeza, antigamente nem espanhavam em realizar, né, nossa, o computador, para mim, é difícil, né, o computador, tenho medo, não, já perderam o medo, já viraram, como a gente brinca aqui, né, Nilce, viraram youtubers. Exatamente, tinha muitos que tinham medo até de ligar o computador, né, então hoje, hoje a gente avançou bastante, viu, gente, eu fico muito feliz por isso. Bom, então vamos lá. Finalizando, né, gente, chegamos no final, finalmente, vamos dizer assim, né, então aqui a gente vai, retomamos alguns aspectos do campo aditivo, das atividades sugeridas, resolvemos situações, problemas do campo multiplicativo, que foi aqueles momentos que a Rita foi apresentando e foi dando tempo também para vocês resolverem, refletimos sobre a história do ensino, das operações, né, da multiplicação e divisão, analisamos alguns problemas aí do campo multiplicativo e do material do EMAI, é lógico, de forma bem sucinta, tá, até pelo tempo, porque você já tem, mais do que nunca, conhece o material e muitos deles até já fizeram resolver essas situações problemas apresentadas aqui e analisamos algumas estratégias de resolução de problemas do campo multiplicativo. Uma coisa que eu queria só resgatar, viu, Rita, para a gente não esquecer, tudo bem, Rita? Claro, claro. Antes de ir, não desse finalizando, eu lembrei aqui, porque a gente colocou, né, uma questão para eles pensarem, né, lá no começo, se eles lembravam de como aprenderam, né, o ensino aí da multiplicação, da divisão, não é isso? Isso mesmo. E a situação é um problema, né, do senhor Luiz, que nós deixamos também um tempinho para resolver. Exatamente. Então, agora, no caso, gente, pensando aqui, de como, né, você se lembra como aprendeu a multiplicação e a divisão, né, e se isso, né, interfere até no trabalho de vocês em sala de aula, estão só resgatando a gente. Muitas vezes, né, a gente traz, sim, essas lembranças, né, essas experiências para a sala de aula, né? Eu digo isso de experiência própria, porque já estive na sala de aula por muitos anos, né? Então, o que a gente traz com a gente para o ensino, né, quando a gente pega uma sala de aula, é as experiências mesmo de como eu aprendi, eu levo isso para o outro, né? Geralmente, é algo já nossa, nossa, né, experiência, né, de cada um. Mas a gente vai evoluindo, graças a Deus, com as mudanças, né, e com as formações, né? Porque muitas vezes o que deu certo lá no passado, né, não que aquilo tudo era errado, mas era como era visto o ensino, né, Rita? No caso da tabuada, era só o ensino que tinha que decorar, depois é que foi mudando. Aí teve aquele momento que não se decorava mais. Nós percebemos também uma grande falha, também, nesse processo, né, na década de 80 e 90, que não se cobrava mais decorar tabuada, mas a tabuada, só lembrando, gente, e está resgatando tudo isso, a tabuada, ela precisa, assim, ser memorizada, mas memorizada no sentido de dar essa compreensão de como se processa isso, né, né, simplesmente decorar um número, né, dois vezes dois é quatro, mas por que que dois vezes dois é quatro? Porque dois mais dois é quatro? A gente explicar isso, tem esse procedimento, né, que, infelizmente, muitos de nós só compreendemos depois de longos anos de escola, né, então é a tabuada, ela precisa, assim, ser memorizada, mas de outras formas, né, que o próprio material vem apontando pra gente, os estudos têm apontado pra gente, não precisa ser mais de forma penosa, né? Ela precisa ser punição, né, Nilce? Porque antigamente a gente errava a tabuada, o professor, ah, você errou no chamado, agora você vai fazer dez vezes a tabuada do dois ao nove, um ou dez. É isso mesmo, era desse jeito, e hoje, né, gente, a gente não precisa mais lançar desse recurso, a gente precisa se memorizar, mas existem outras formas que os nossos materiais vêm apontando, formas até mais, até lúdica de se trabalhar com isso, e as crianças vão compreendendo, né, sem nenhuma punição, né, e sem nenhum problema que vai causar mais tarde pra ele, até de repente, de não querer mais, né, estudar, ou de querer ver a tabuada pela frente por conta desse processo tão penoso que foi pra nós, né? Então, hoje, a gente vê que a gente pode estar mudando, deve estar mudando, né, com esses procedimentos, né, mas que no começo da carreira de cada um de nós, a gente traz essa experiência, assim, de como a gente aprendeu, né, isso é fato. Bom, agora dá aquela situação pro problema que foi apresentada, né, Rita? Eu ia falar, não vou deixar ele sem resposta, não, responde lá, Nilce. Volta lá. No caso, a ideia não é nem questão de responder, mas a ideia de mostrar pra vocês que a Rita mostrou um exemplo, né, da... Isso. Que é da... combinatória, né, Rita? Do sanduíche, né, e dos queijos. Então, é... Do patê. Do patê, exatamente. É fazer o esqueminha, então, a ideia é essa, se surgiu algum, assim, ai, meu Deus, agora, como que eu vou resolver esse problema? Então, usar o esquema que foi apresentado nos exemplos que a Rita colocou aí, ou se alguém ainda ficou com alguma dúvida, por favor, utilize um dos esquemas aí, né, por exemplo, os que façam... Organize os dados. Organize os dados, então, vê como vai ser bem simples, tá bom? Isso aí. Então, é isso aí. Então, vamos... E aí, Rita, agora é com você? Eu vou... Não, Nilce, eu acho que agora falta... Posso falar? Posso falar? Sim, esse... Pra saber mais, né, que como nós fizemos na formação anterior, nós temos um vídeo também da Priscila Monteiro, né, Nilce? Falando sobre o ensino do campo multiplicativo, da multiplicação, né? O prato aí, Nilce. Ah, então, é isso aqui, gente. Olha, só pra... Como a Rita mesmo falou, a gente vai estar sugerindo, mas só relembrando aqui, gente, que a nossa formação, né, já, esse primeiro momento finalizou aqui com vocês, agora é um momento que vocês estarão com os seus pares aí, né, também aprofundando, estudando, revendo esse problema, né, Rita, que nós colocamos aqui. Isso mesmo. Estamos resgatando aí, que é o problema dos sanduíches, né, fazer a combinação aí com os recheios, né, e rever, olhar para essas atividades apresentadas do EMAI, o que que... E planejar, né, no planejamento de vocês, o que que vocês podem estar abordando, tá, complementando com esse trabalho, né, é lógico, independente de cada ano que vocês estão aí, demos sugestões do terceiro ano em diante, mas o que que eu posso oferecer também para o primeiro ano, para o segundo ano, é possível trabalhar, sempre pensando aí com as estratégias, né, que a gente deve trabalhar com eles desde pequenininho, então é o momento agora de vocês, se vocês não conseguiram assistir os vídeos anteriores, né, por serem curto, tá, para vocês fazerem isso aqui, e depois mandaremos também, né, Rita, um questionário, né, para eles estarem respondendo, então utilize o restante desse tempo para vocês fazerem junto, gente, porque nada mais é que é um trabalho colaborativo, esse momento de estudo do EMAI, tá, então é importante que vocês não estejam sozinhos nesse trabalho e neste estudo. Seguindo aqui, é o que a Rita já comentou, né, que é o vídeo que a gente propõe para vocês assistirem aí da Priscila Monteiro, que também é curtíssimo, aliás, por esse mesmo link vocês resgatam os dois vídeos, né, o vídeo lá do campo aditivo e agora do campo multiplicativo, só que a gente deu aqui uma sugestão do que vocês vão observar, né, no caso aqui, a dinâmica, né, realizada pelo professor e os procedimentos utilizados por eles, né, super interessante que vocês assistam, façam as anotações e aí depois a gente vai resgatar tudo isso com vocês, tá bom? E também tá, é, é, ajudando aí, né, nas intervenções de vocês e no trabalho com essas situações, problemas. Bom, seguindo, né, Rita, porque ajuda, né? Aí tem a bibliografia também, né, é bem parecida com a gente. Isso, bem parecida. Na formação anterior, né, material da EFAP, que é o EMAI, material da EMAI, e também tem a proposta da Fundação Vale, também trabalha, assim como o trabalho, nós colocamos do campo editivo, trabalha também o campo multiplicativo. Vale a pena também dar uma olhadinha, dar uma lida, que vai ajudar a, vai melhorar, vai melhorar, o entendimento, vai ajudar o entendimento de vocês. Tem exemplo bem prático, vocês vão gostar. Perfeito, que a gente precisa ter um suporte teórico, né? E esse da Fundação Vale, né, Rita, é um material bem interessante, que traz as ideias lá do Vernô, e, enfim, o próprio material nosso, né, que vocês estarão olhando aí do programa. então, a gente deseja aí um bom estudo para vocês, estamos à disposição, né, Rita? Está aqui, estão aí os nossos e-mails, podem colocar, aliás, quando vocês estiverem acompanhando esse vídeo, gente, vocês podem estar colocando lá também, né, tem um momento que você tem. No chat? No chat, porque, assim, depois a gente vê, não é ao vivo, mas depois a gente entra lá, responde, participa, enfim, e é isso, gente, a gente deseja uma boa semana aí de trabalho para vocês, bons estudos, né, e até breve, não é mesmo, Rita? É isso mesmo, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês, até a próxima formação, tá bom? Fiquem bem. Obrigada, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau,